Pove povo, tudo bem com vocês? Hoje eu venho apresentar esse novo componente aqui, que é o disjuntor motor. Você sabe para que serve? Você sabe aonde é aplicado? Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, é o seguinte, eu resolvi trazer esse componente aqui porque eu pretendo criar no canal uma playlist referente a comandos elétricos. E eu quero começar essa playlist falando dos componentes, tá? E vou iniciar pelos componentes de proteção. E dentre eles a gente tem esse daqui, que é o disjuntor motor. Então primeiro, qual que é o objetivo desse cara, desse componente? O objetivo dele é proteger, como o próprio nome diz, o motor. Através de quais recursos? Então ele vai proteger o motor contra o curto-circuito e também vai proteger o motor contra uma sobrecarga, tá? Então ele tem as características de um disjuntor termomagnético, tá? O desarme através do curto-circuito e o desarme através da sobrecarga, tá? Da sobrecorrente, ok? Então essa é a característica dele referente à proteção. Segundo, ao utilizar esse componente no seu circuito de comando, no seu circuito de potência, tá? Ele tem aí as características que lhe permitem substituir dois outros componentes de proteção. Então, quais são eles? Ele tem a capacidade de substituir os fusíveis e também tem a capacidade de substituir o relé térmico. Vamos entender um pouco o que ele tem aqui. Bom, nós temos aqui o dispositivo de manobra, né? O botão aqui para acionar ou desacionar. E quando nós manobramos aqui, quando a gente secciona o nosso disjuntor motor, nós temos aqui os contatos de potência do disjuntor motor, que são os mesmos contatos que nós encontramos no contator, tá? Tanto na parte de cima aqui, quanto na parte de baixo, tá? Então, quando a gente manobra aqui, esses contatos de potência vão mudar de posição. Bom, aqui do lado nós temos aqui o recurso de ajuste de corrente elétrica. Olha, esse disjuntor motor da STEC, ele vai de 4 amperes até 6,3 amperes. O que mais que esse modelo apresenta para nós? Ele tem aqui do lado uma alavanquinha, um botão mecânico aqui de teste, tá? Então, se você vier com uma chavinha de fenda aqui e movimentar esse botão interno, o seu disjuntor motor ele vai desarmar, tá? Vou tentar fazer aqui a ponta da lapiseira. Vamos ver se vai. Olha lá. Beleza? Então, independente de estar energizado ou não, ele vai promover esse teste para você, para verificar se o acionamento mecânico, a proteção mecânica dele está funcionando. Além de ter aqui todos esses recursos de proteção, a questão do ajuste de corrente, o teste, a dispositiva aqui de manobra, ele também oferece para nós dois contatos auxiliares, tá? Contato 21 e 22, normalmente fechado, e contato 13 e 14, que são os contatos abertos. Vou dar um zoom aqui. A numeração segue a mesma numeração da lógica que você vai encontrar em comandos elétricos, a lógica que você vai encontrar em contatores. Se você não sabe o que é e não sabe o que esses números representam, vou deixar um card aqui do lado, para você acessar a aula que eu fiz referente a contator. Além de eu apresentar aqui para vocês essa questão dos contatos de potência e contato auxiliar, eu vou mostrar agora o comportamento dele aqui junto com o multímetro, tá? Vamos aqui medir a continuidade, fazer o teste de continuidade de alguns locais, para verificar se o comportamento dele, quando ele está na posição desligada e quando ele está na posição ligada, ok? Vamos colocar aqui, ó, continuidade. Então, vamos lá. Na posição desligada, obviamente, os contatos de potência do nosso disjuntor motor, eles vão estar abertos, ou seja, não vão oferecer continuidade, ok? Vou até selecionar aqui, ó. Vou fazer novamente o teste, ó. Ok? Isso é válido para os três. Se eu soltar aqui, vai acontecer a mesma coisa, tá? Não está dando continuidade em nada. E como vai ser o comportamento agora aqui dos nossos contatos auxiliares? Então, nosso contato auxiliar, vou medir aqui o 21 e 22. Beleza, contato fechado. E o contato aberto não oferece nenhuma continuidade. Agora, se eu pressionar aqui o botão para ligar, agora ele oferece continuidade. Por sua vez, o nosso contato que estava fechado ficará aberto, ok? E aí, talvez você possa estar se perguntando, mas por que motivo eu tenho que usar, ou por que aparece, por que o disjuntor motor me oferece um contato aberto e um contato fechado? Qual que é o objetivo disso? Bom, você pode usar tanto para sinalização, como também para proteção do circuito de comando, tá? Onde nós temos as botoeiras, contator, temporizador. De que maneira a gente consegue fazer isso? Normalmente, nós colocamos o contato aberto em série com a bobina do contator. Normalmente, com o contator principal, que dá início ao funcionamento de todo o resto. Então, vamos supor que está o disjuntor fechado, ok? Na posição ligado, está o start aqui. Esse contato aberto ficará fechado. E a partir desse momento, você dá início ao seu processo. Então, você vai lá, aperta uma botoeira, aí tem alguma condição com fim de curso, sensor capacitivo, indutivo, enfim. E o seu processo começa a funcionar. E por algum motivo, dá um problema no motor, ocorre um curto-circuito, uma sobrecarga, tá? E o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai desarmar, tá? O disjuntor motor, ele vai desarmar. Então, ele vai abrir tanto, ele vai seccionar tanto a alimentação do motor, pela parte de potência, mas ele acaba seccionando também os contatos auxiliares. Então, na posição ligado, ele vai desligar. Com isso, abrindo o nosso contato aqui, 13, 14, ele vai desligar, ele vai desenergizar toda aquela linha que vai alimentar o contator principal. Então, você acaba tendo um seccionamento, uma desenergização, tanto da parte de potência, que é dado pela parte de cima, quanto pela parte de comando, dado por esse contato aberto, ok? E aí, você pode também colocar um sinalizador luminoso aqui no 21 e 22, para mostrar que ocorreu um desarme ocasionado pelo disjuntor motor. Beleza? Então, é bem simples a ideia, o conceito dele. Pobre, povo, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, por favor, deixe nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus